Olá, Pai de Jesus para todos vocês. Hoje vamos com mais uma receitinha aqui da Roça. Fazer essa compota de banana. Sei que está tendo muita banana aí, para não desperdiçar. Vem comigo fazer essa delícia, fica uma calda fininha, muito saborosa. Então vamos lá. Quanto mais a banana tiver, mais madura, melhor. A minha não está tão madurinha não, mas eu estou com vontade de comer, eu vou fazer. Porque a gente deve ser de estar madurando aos poucos aqui ainda. Às vezes tem muita aí, aproveita para fazer. Descasquei a banana aqui, vou cortá-la toda em rodela e volto já, tá bom? Depois dela toda cortadinha assim, a gente vai colocar no vidro. É rápido e fácil. Muitas vezes a gente desperdiça a comida aí por falta de fazer essas coisinhas assim. Coloca um pouco de banana, um pouco de açúcar, um pouco de banana, um pouco de açúcar. Vai colocando um cravo da Índia aí, tá? Também a gosto, se quiser. Vai açúcar, banana, um pouquinho de cravo, tá? E vá alternando. Vá alternando até chegar em cima. Vou aqui dar uma apertadinha, se você quiser ela mais cheia em um vidro, né? Na hora de tirar, se tiver muito apertadinho, fica difícil de tirar. Mas não tão difícil não, mas tira. Mas eu gosto de fazer bem apertadinho, que é para render bastante. Né? Esse vidro aqui é grande. Colocar o açúcar. Colocar mais uns pauzinhos de cravo aqui. O cravo é a gosto. Você pode estar fazendo com canela em paus também, se quiser, tá? Colocar água, dar uma batidinha para a água descer. Ocupar todos os espaços do vidro, né? Bate, bate. Ela vai ocupar só nos lugarzinhos dela, para se ajeitar, né? Como toda receita aqui do canal, é simples, fácil e barato de fazer. E sempre no intuito de evitar o desperdício, né, gente? Pronto. Aqui colocamos. Vamos vedar aqui para levar para o banho-maria. Um jeito fácil, para não sujar a panela, fazer calda, aquela coiseira toda, né? E aqui é rapidinho faz e sem sujeira, né? Dá uma mexidinha para o açúcar dissolver o açúcar que está agarrado no fundo aí. Apesar que esse açuquinho, na hora que começar a ferver lá, ele vai derreter, né? Mas é importante você fazer essa primeira mistura aqui. Botou um paninho aqui no fundo da panela. Se você tiver uma panela mais funda, que a água vá até no ombro aqui nessa voltinha do vidro, fácil, porque minhas panelas fundas aqui é enorme, não compensa botar para cozinhar um vidro só. Mas se tiver panelinha pequena aí, ó, coloca e coloca a água até no ombro, para ficar bem cozida. Aqui já tem cozinhando um rosa aqui de abóbora também, já está aí no canal. Se quiser dar uma conferida. É doce e salgada de abóbora aí, ó. Tá? Confere lá. E aqui você vai deixar ferver. Vai deixar ferver. Eu me ferver aqui por uns 20 minutos. Tá? Uns 20 minutos, ó. Ela agarrou porque eu prenseram, eu falei para vocês. Aí você vai colocar aqui, ó. Se quiser com creminho de leite, bão também. Eu vou tirar aqui e volto já. Ó, a caldinha como fica fininha. Fica igual essas compotas compradas mesmo lá no supermercado. A calda fica bem fininha, sem sujeiro na cozinha, sem nada. E aqui é só saborear. É muito gostoso. Eu amo esses docinhos assim, ó. Prático. Então, se você tiver na temporada da banana aí, tiver um preço bom no mercado, ou tiver mesmo no quintal sobrando, não deixe desperdiçar não. Quanto mais madura tiver, faz isso aqui, mais docinha ela fica. Ok? Então é isso. Fiquem todas na paz de Jesus. Agora guardar aí na geladeira, comer geladinho, né? E saborear essas coisinhas gostosas feitas da roça. Se tu chegou até aqui e não deu joinha, dá outra joinha aí, se inscreve no canal. Depois eu vou fazer uma salgada. Se vocês quiserem que ver, salgada, banana salgada, ficar no ponto de comer com carne, deixa nos comentários aí que eu faço. Beleza? Então, se chegou até aqui e não deu joinha, deixa ele agora, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo, dá uma moralzinha aí pra nós. Falou? Então fui.